O que é isso? O flechinho do amor Tô pegada menino Tô pegada Tirar aqui do bico Na pontinha Tá filmando né Pra fazer a soltura aqui De vinte e três né Tá filmando sim Soltando por lá Dia vinte e três aí viu Esse é o terceiro de hoje Aqui tá azulão que bate Aí terceiro que fica Eu e o amigo Dedé aqui Dando uma campeadinha Esse é o azulão fresh Vai pra galera toda aí Meu amigo Luquinha Pra todos viu Pra antes Pra antes Pro tio Pra Deca Pra Deca Netinho Carlinho de Areal Rogério Erisson Zé Roberto aí Adriano Vai pra todo mundo viu Dia vinte e três Aqui é o vinte e três De maio de maio de dois mil e vinte e um Viu Vinte e dois mil e vinte e três